Ah, meus amigos, no melhor mapa do Minecraft e Skywars, mano, mano, vou detonar Ah, como assim você já tem coisa, mano? Você tá loucão, é, mano? Ó, os caras tudo que já entra aqui, ó, ó o barulho, ó o barulho, ó o barulho, 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 né, mano? Os caras que já entra aqui, mano, entra todo armado, mano, piu, piu E aí, gente, eu tô tranquilo? Tá bom, hoje estamos aqui carregando o meu celular, né, e gravando o vídeo ao mesmo tempo Porque, né, mano, eu sou o cara que faz essas coisas ao mesmo tempo Animação, vou colocar a animação do fogo online, né, mano? E, ó, tem muito barulho aqui em casa, caguei, tá, mano, dane-se Vai continuar o barulho mesmo, mano, porque aqui o negócio funciona assim, né, mano? Vamos comer essa maçã aqui porque, mano, eu tô muito safado hoje, mano Tô muito serelep hoje, mano, tô muito serelep hoje Aparece aí que eu tô ligado que tu tá querendo aparecer Aparece aí, Dan, vai Tá ok? Não, não, esquece, esquece Esquece o que eu falei, amigo Esquece o que eu falei, temos mais itens aqui Ah, ah lá, ah lá Pera aí, tem um cara aqui Meu cacete, ai, caralho, mano Que susto, eu não quero ficar pegando fogo aqui também não, né Fazer esse, ah, não O cara, o cara, o cara veio aqui Pior que eu quero ter os itens aqui, eu não quero te matar não, mano Peguei os itens dele, caralho Peguei, ok, vamos fazer o seguinte Vamos matar aquele cara ali primeiro A gente vai em cima dele, né, eu sou muito idiota, né, mano Tenho muito problema mental, véi Ô, louco, matei o, o cara tinha maçã dourada, véi E o cara não comeu, mano, peguei o cara tão na Na espreita, mano E hoje é um vídeo ensinando a vocês como jogar Skywars, né, mano Porque, ah lá Temos só mais um cara Eu vou ali pro Fist Só que não na lava, né, o animal Né, vamos fazer o negócio aqui certinho Vamos fazer o seguinte A gente vai pegar alguns itens Quer dizer, pelo menos uma Enderpearl Vai, uma Enderpearl Aí a gente já vai lá pro cara pra matar ele Porque, o que que a gente tá... Meu Deus, quanto barulho aqui em casa, né, mano É hoje, hoje é o dia que os caras falaram assim Não, hoje a gente vai fazer barulho pra caramba Na sua casa Ó, amigo Eu tô com muita preguestia aí, mano Então tu vai ter que morrer logo aí, tá, mano Amigo Ah, mano, não acredito que eu gastei uma Enderpearl E que agora não tem mais nenhuma Enderpearl Aqui nesse canto aqui, mano Cacete, mano Ah, o cara se trancou lá, mano A gente vai indo nele, né, mano A gente vai indo nele Provavelmente ele não tem item nenhum Não sei Não sei como é que... Eita, porra Pera, pera, pera Ah, o cara colocando água pra mim, mano Que bonitinho Pera aí, amigo Amigo, amigo, vai ficar ali na... Moleque bundão, né, mano Olha lá, fica aí, fica aí Dá a cara aí Dá a cara aí, sua safada Olha lá Olha lá, o cara pensa que eu não vejo o nome dele, né, mano Mas é um... É um fiada mãe, né, mano Tá, pera aí O que a gente vai fazer? A gente vai indo lá, mano A gente vai fazendo a estratégia Eu tô ligado que ele tem arco Né, então é melhor... Pera Para de fazer isso aí, mano Ui, que susto Ui, que susto Agora eu levei um sustinho, mano Eu levei um sustinho Hardcore, mano Eu vou fazer o seguinte A gente vai vindo aqui pra ele Vou fazer o seguinte Vai se prender aqui, mano Porque eu não quero ser preso Eita, porra O cara tá me levantando, mano Que isso? Sai! Eu vou te jogar lá pra casa do caramba, mano Sai de perto de mim, mano Tô puto Matei o cara na flechada, mano Ô, na boa Ó, já começamos bem, mano Hoje é tipo um tutorial De como ser o melhor jogador de Skywars Porque eu não vou perder uma É sério Esse daqui é o meu primeiro vídeo do dia E eu vou mostrar pra vocês Ó o cara com a capinha da OF ainda, mano O cara não deixa tudo vermelho Deixar tudo vermelho Fica bem mais da hora, mano Fica bem mais bonito Fica bem mais estuquezinhos Extremel, mano Beleza Aqui tem um enderpearl Não, tudo bem Ninguém liga Vamos matar o cara Antes que ele se equipe, né, galera Porque é melhor Ok Ah, tá Agora acabou o negócio Agora ferrou de vez, né, mano Os caras tão estacionando aqui em casa É a impressão minha Galera, coloquei uma poção de agilidade Eu vou indo lá pro fist, mano Coloquei E eu já tô zarpando pra lá, mano Tô nem aí Véi, véi, véi Tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí Caguei, caguei, caguei Caguei, caguei Tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí Cheguei Cheguei no fist, mano E os caras nem me viram, véi Uh, na boa Essa foi massa, mano Beleza A gente vai começar a se equipar aqui, galera E vai começar a xingar todo mundo Por esses barulhos chatos, né, mano Tudo bem A gente vai pegar mais flecha aqui, galera Porque é o seguinte, né Como os caras tão chegando muito perto da gente Não tô... Eita, pô Tinha um cara muito, muito perto mesmo da gente Tudo bem Temos itens Opa, tem mais um baú aqui É bom pegar todos os baús, galera Ou pelo menos ver todos os baús E onde que eles estão Ó, tem um cara aqui Eu já vou matar ele aqui, ó E esse daqui também Porque, né A gente funciona assim, né Eu tô nem aí pros caras Peraí Agora ele morreu Né Morreu, né Não tem... Ah, mano Mano Mano, por favor Quem... Quem... Quem falar que é o melhor jogador de Skywars Tá mentindo, mano Porque o Stuquinhos Extremeil aqui Tá falando que não é, véi Mano Não é possível, véi Ô, na boa Mesmo sem kit Tô com uma flecha bem na cara, mano Que legal Mas, galera Você que gosta de Skywars Todos os dias Que tá tendo aqui no canal Eu espero que realmente vocês deixem o like Porque ajuda muito o Stuquinhos Extremeil aqui Olha, tem uma moeda muito suja de um real aqui, mano Que coisa Eu tô com muita vontade de comer sushi Acho que vocês já ouviram esse... Essa frase aqui Se vocês estão vendo o vídeo do Stuquinhos aqui Mas olha só Ah... Enquanto tem muito barulho aqui A gente vai pegar esses baús aqui Vai pro Fish A gente faz o seguinte Se a gente tem muita coisa Muito item bom Vamos supor uma espada Boa Com encantamento e tudo mais Enderpearl Bastante Enderpearl No máximo umas duas Eu já vou pra matar alguém Entendeu? Porque é assim que funciona Então a gente tem impacto aqui Ah... Temos... Não temos tanta flecha assim Mas a gente tem uns itens legal A gente pode fazer o que? Já que a gente tem impacto Pode jogar os caras pra fora Ó... Aquele cara lá tem... Ah não, não tem coisa Vamos esperar o cara nos dar os itens dele Porque vai ser muito importante O cara nos dar os itens dele, né? Bom Vamos colocar o de dano em área Ok Ok O cara parou de pegar fogo Vamos pegar a flecha dele aqui, mano Porque é sempre bom, né? Vamos esperar com que ele venha até a gente Porque ele tá... Ó... Ele tá... Ele tá... Tá bravo Tá bravo E a gente vai pegando os itens dele, mano Ele tá bravo Ó lá, lá, lá O safado, safado Ah, pera aí Amigo 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 Ô Caralho, mano O aluco, mano O cara quase levou um susto ali Vocês viram? Ah, não Já tem um cara no fist Droga Vai ser meio difícil agora Tentar matar ele Bom A gente vai fazer o seguinte A gente vai vir pra esse cara aqui, ó Pra tentar pegar ele E se a garotinha me acertar com o arco, mano Vai ser até bom Ai, cacete Pera Ai, ai, caralho Não, pera Ai, ai Ele tá muito forte Eu não sei Abre as portas Do Zaku Eu não sei também Encantar essa música Ó, dane-se Eu ia falar aqui Tipo, ah Vou matar todo mundo Nips Game Caralho, mano O cara tentou Copiar o Niggle Game Niggle, Niggle, Niggle Niggle, Niggle Ó, ó O que eu tô falando, mano Vou me equipar aqui Pelo menos um pouco Vamos ver aqui do outro lado Aqui, ó Nossa, mano Se eu já tivesse ido Pra lá, mano Cara Mano, na moral A gente já vai matar esse cara aqui Porque é o cara que tá mais perto da gente E é sempre bom A gente também vai nesse aqui, ó, mano Porque é um cara que tá muito perto da gente E a gente já pode matar ele Isso que é bom, galera Quanto mais item que a gente tiver Melhor A gente vai pro Fist agora Porque, né Primeiro a gente vai matar um cara lá Porque é muito abusadinho Ai, cacete Peraí Esse cara tá muito abusado, mano Eu vou ensinar ele a parar de ser abusado Tá entendendo? Quem era esse cara, mano? Nem vi quem era Mas tudo bem A gente pegou alguns itens que são bons aqui, galera E a gente vai tentar ir pro Fist Porque é o seguinte, né Tem duas pessoas Tem duas pessoas contra mim E eu tô muito mais forte do que qualquer uma dessas pessoas Então a gente vai Para o Fist Ai, cacete Não Eu não vi, filha da... Mano, eu odeio quando eu morro desse jeito, mano O cara tá invisível do meu lado E... Xabral, meu... Né, mano Mas tudo bem, galera A gente... Oh, esse mapa é muito legal, mano E o bom... Não, o ruim, né A gente não nasceu nessa ilha aqui Essas ilhas... Essa ilha é uma das melhores pra se nascer Porque é muito pertinho do Fist Ah, não sei porque a gente vai pegar o... A Enderpearl aqui do lado, né Então a gente já vai lá pra... Nossa Que itens bons, né Eu até tô pensando até em matar aqui Só pra... Só pela zoeira mesmo, né, mano Eu já vou pro Fist Porque a gente tem muitos itens ruins Então, olha só, gente Dica Quando vocês tiverem itens ruins Vai direto pro Fist, mano Também se você não tiver muito afim de ganhar, né Como eu aqui, por exemplo Eu não tô muito afim de ganhar Por isso que eu acabei morrendo, né Ai, que idiota Ai, merda Mano, me irritei Me irritei agora Na boa Esse daqui vai ser o vídeo que a gente vai ganhar Esse daqui, ó A gente ganhou duas E perdeu duas até agora Duas ou três? Eu não sei Meu... Que isso? Que aproveitador, mano Olha lá Cheio dos itens, mano Nossa, que malandro, velho Onde é esse, cara, mano? Olha lá Olha lá Mano Ó, na moral O cara tem VIP nesse servidor Eu deveria ter VIP nesse servidor Eu gravo mais vídeo aqui do que qualquer um, mano Mas tudo bem, né? A gente vai funcionar Tem uma fêmea lá Mas tudo bem Se a gente achar em DPL aqui Que a gente vai achar no caso Ô Pelo amor de Deus Já dá pra ir Obrigado, tá? Obrigado Beleza A gente vai agora Pegar aqui as coisas E já vai lá pro fist, mano Porque é muito Muito Agilidade, beleza? A gente vai pro fist, mano Acho que a gente tem O suficiente pra ir lá pro fist O bloco suficiente Eu acho que não Tudo bem A gente não tem problema A gente coloca até O bloco que dá A gente vai fazer o seguinte Eita, pô O cara se jogou aqui, mano Agora a gente vai ter que dar uma Ah, caguei, mano Esse negócio Skywars Todo dia aqui Vai acabar, galera Vai acabar Se esse cara continuar Me matando assim Desse jeito Tô bravo, tô bravo Vou ficar aqui no pinto Desse maluco aqui Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram desse vídeo Deixe seu like Comente a hashtag Sapato Aí nos comentários E é isso Vamos bater um recorte Nesse like aqui Nesse like nesse vídeo E é isso Ó o pinto do maluco ali, ó Aqui, ó Bem aqui Falou